Programa JC Repórter, conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São Porto Alguente. JC Repórter. Muito bem, aqui é um pouquinho, aí também o amigo Catóbal, daqui é pouquinho eu volto com a participação do seu amigo Catóbal, eu vou estar aqui na entrevista agora, daqui é pouquinho voltamos com a participação do seu amigo Catóbal, que está aqui também, já mandando sua ligação, daqui é pouquinho eu entonamos para ele aqui. Mais uma aqui dando sequência, são 12 horas e 32 minutos, 12h32, já estamos aqui nos estúdios com o professor Silvio Ricardo, vamos ouvir aí, boa tarde, professor Silvio Ricardo, aqui com a gente também, após esse recesso aí para a festividade junina, estamos de volta ativa e também aí, como é que está aí as atividades aí, após essa pequena pausa aí para a festividade junina. Boa tarde, professor. Boa tarde, JC, ouvintes da São Felipe FM e do blog JC Repórter. Estamos retornando mais um momento de bate-papo para que possamos citar já tudo aquilo já programado para esse segundo semestre na educação do nosso município. Após esses 15 dias de recesso das festas juninas, então as atividades já retornaram e nós estamos já com um pensamento mais amplo referente àquilo que pode ser solucionado já agora nesse segundo semestre. Entre essa questão das atividades que estão sendo aí já, assim, entrando em andamento nesse segundo semestre, podemos já começar aqui, falando da questão do regimento unificado aí das unidades escolar, qual é a proposta desse processo, professor? É, porque geralmente nós estamos falando da rede municipal, então para que não haja aquela diferenciação de uma escola A para de uma escola B, nós sentamos com a nossa assessoria técnica, juntamente com os nossos coordenadores, a coordenadora Celina, o professor Reginaldo, coordenadora Deiziane, a coordenadora Neonice e também a nossa assessora de coordenação, que é a professora Silvana. E a partir daí nós começamos a fazer um reestudo desse processo do regimento unificado para que as nossas escolas tenham o mesmo procedimento em relação a todas as atividades. Interessante que quando nós falamos de regimento, nós estamos envolvendo não só a parte administrativa, como a parte docente, como a parte discente, e tudo aquilo que rege o bom funcionamento da unidade escolar. É necessário que nós possamos fazer esse trabalho coletivo para esse fim, amanhã mesmo, a partir das oito horas, nós estaremos reunidos os diretores para que possamos passar toda essa minuta desse regimento e que eles possam discutir na escola com todos envolvidos, que nos dê um respaldo. Nós já colocamos para análise do Conselho Municipal de Educação, se reuniram com esse objetivo de reconhecer aquilo que define o que é um regimento unificado e a partir desse processo que será feito nas escolas, a partir de amanhã, depois do encontro com os diretores, toda escola possa conhecer e que ele nos dê um retorno, se positivo, se alguma coisa tende a ser alterada. Isso aí já não é o conclusivo, é apenas uma minuta desse procedimento, vamos dizer, uma proposta de um regimento unificado para que as escolas discutam isso aí e achem que aquilo se há ou não a necessidade de uma adequação. Mas é um ponto importante para que nós possamos dar continuidade a esse processo municipal de educação, que, como vocês sabem, é uma coisa constante, não é uma coisa definitiva. E a educação, os tempos vão passando e às vezes nós precisamos adequar a essa realidade. Então nós buscamos agora, nós já vemos estudando isso desde o primeiro semestre, e agora chegou o momento de nós colocarmos em prática e conhecimento de toda a comunidade escolar. São um ponto ambiente de 12 horas e 37 minutos, 12 horas e 37. Se não me engano, acho que foi ontem que o secretário municipal de educação, o secretário de administração teve aí essa reunião com o pessoal da PLB, né? Qual foi a pauta, a discussão? Você vai desenrolar, me fala um pouquinho sobre esse encontro com o pessoal da PLB, secretário. Realmente, né, durante já um decorrer do tempo, tem aquele processo que alguns, a gente pode chamar uma até entrave, né, que acontece relacionado ao magistério municipal. E nós, depois de uma conversa preliminar que nós tivemos ainda no mês de maio, no final do mês de maio, juntamente com a PLB e a equipe de contabilidade da Prefeitura, que solicitou que eles apresentassem uma pauta daquilo que poderia ser discutido. Eles apresentaram, inclusive falando na questão do aumento salarial, a questão relacionada aos precatórios, a mudança de nível, a qualificação do professor e também a questão de alguns professores, incentivo para alguns professores que já estão naquela fase de aposentadoria, pudessem também, a Prefeitura desse uma contrapartida para que estimulasse esse processo. E baseado nessa pauta que nos foi apresentada, nós fizemos uma reunião interna com o Poder Executivo e alinhamos todos que deveriam ter uma participação efetiva da contabilidade, da controladoria, da procuradoria, do RH, juntamente com a Secretaria de Administração e também a assessoria jurídica da educação, para que nós pudéssemos ter uma discussão sobre aqueles pontos, de que forma nós poderíamos dizer sim ou não daquele pleito que estava sendo solicitado. E isso aconteceu, nós fizemos um ofício encaminhando ao sindicato e eles acataram essa nossa solicitação e no dia 8, na segunda-feira, nos reunimos ele com a sua assessoria jurídica, com membros da diretoria e nós começamos essa discussão, primeiro fazendo um relato da situação e que cada ponto fosse analisado, não diretamente pelo Secretário da Educação, mas por todo aquele que compõe o Poder Executivo, que compõe a gestão, com o objetivo de que cada um dê essa explicação referente às solicitações, principalmente no tocante ao aumento salarial, que é um dos pleitos solicitados pelos professores, mas para que isso pudesse abrir esse leque de discussão, nós tivemos que apresentar os números. E os números é uma coisa que está relacionada com a contabilidade, na questão de gestão, para que nós tivéssemos esse posicionamento, mostrando os números e que no momento não era possível que houvesse essa concessão, tendo em vista que o índice de pessoal do município já está em 73% e o próprio gasto com a folha do magistério já ultrapassa aquilo que a lei determina, que é 54%. Nós já estamos acima do 60% referente ao magistério, estamos em média de 71,2% e se porventura nós déssemos algum índice de aumento, isso nos traria consequências ainda maiores. E essa é a nossa preocupação. Então, como eu já falei aqui em alguns momentos, é que nós estamos chegando no ano de 2020 e agora em 2019 nós tivemos uma regressão no número de alunos matriculados. Nós frisamos até no momento que isso não só acontece em São Felipe, mas em toda a Bahia existe uma diminuição gradativa de alunos. Isso também vai ter um impacto enorme em 2020 da diminuição do repasso de recursos. Segundo dados preliminares, acontecerá uma perda de aproximadamente quase 2 milhões e isso é uma coisa que irá acarretar sérios problemas. Então, essa discussão versou nesse ponto com a apresentação de números, inclusive algumas solicitações que estão sendo feitas pelo sindicato para que nós possamos atendê-los e de uma certa forma a apresentação de uma minuta do novo plano de cargos e salários para adequar essa nossa realidade. Claro que quando nós nos reunimos assim com o sindicato que está pleiteando alguma coisa e a nossa resposta não é a positiva, claro que gera um acerto, um certo conflito referente àquilo que é necessário para atender a categoria, porque a categoria nesse passo, quando você diz que não pode dar nenhum índice de reajuste, a categoria se sente desvalorizada referente a isso, mas também a gente tem que pensar não no agora, como eu sempre disse, estava dizendo a eles, nós estamos pensando no amanhã, porque talvez no agora as coisas possam atender, mas no amanhã é uma coisa que reflete uma certa dúvida, é como se nós tivéssemos uma luz no fundo do túnel e nós nunca conseguíssemos alcançar essa luz. Então, essa discussão inicialmente parou nesses pontos e na qual eles fizeram umas solicitações e que também algumas coisas nós teríamos que fazer um estudo amplo, principalmente na questão de algumas concessões para esses professores que já se encontram numa fase de aposentadoria, mas que esperam que tenha algo retorno mais positivo, como uma das questões também é sobre a mudança de nível. E a mudança de nível, do jeito que está nesse plano atual, chega até 35%. E isso é, como se chama assim, um absurdo em relação às nossas condições financeiras. Claro que o profissional quer ser valorizado, ele quer alcançar esse objetivo, mas também nós temos que pensar na situação financeira do município. O senhor, como tem um amplo conhecimento da situação financeira do país, da economia do país, pode observar que tudo aquilo tem que ser planejado e estudado de forma bastante objetiva para que futuramente nós não tenhamos maiores problemas. Às vezes eu costumo dizer, se quando foi elaborado o plano de carreira do magistério atual que está em vigência, se fosse feito um estudo de impacto financeiro, como seria futuramente, eu tenho certeza que nós não teríamos estar vivendo esse problema. Só que segundo pesquisa que nós realizamos, não foi feito um análise, não foi feito um estudo de impacto financeiro. Simplesmente os tempos eram outros e assim as coisas foram feitas sem o devido controle. E hoje, não só o município, como os próprios servidores estão tendo dificuldade de alcançar os seus objetivos, já que fizeram a sua graduação, já que fizeram, alguns já fizeram pós-graduação, outros já têm mestrado. Mas só que o município financeiramente não pode acompanhar-os nesse sentido, porque hoje o processo do Fundeb é valor aluno anual. E segundo a proposta já do novo ministro da Educação, seria valor aluno mensal. O que seria isso? Porque quando você faz o censo, você é que define aquele ano. Então, hoje, digamos que a escola no censo está com 4 mil alunos. Mas durante o período, sempre há uma diminuição de alunos. Alguns saem, vão para outros municípios, já que você tem que dar transferência, saem do município, vai para a rede particular, vai para a rede estadual. Então, sempre existe aquele processo de movimentação. E, consequentemente, já foi apresentado no censo aquele quantitativo. Hoje, para a nova proposta do Fundeb, seria valor aluno mensal. Ou seja, uma avaliação mensal do quantitativo de alunos. Ou seja, a escola começou com 30, mas daqui a dois meses a escola só tem 27. Então, o que é que acontece? Os recursos seriam repassados em cima desse 27 aluno. E não mais daquele 30 que foi feito o censo escolar. Então, tudo isso é um estudo que tem que ser bem feito, tem que ser feita essa avaliação, para que nós, no futuro, não tenhamos essa mesma dificuldade que, ora, nós vivemos. Todos sabem, inclusive, o próprio sindicato, que 2018 foi um ano difícil, né? E que nós, já, com o estudo que estamos tendo feito, para que isso não venha a acontecer agora, em 2019 e também em 2020. Eu tenho certeza, eu tenho esperança, de que aquilo que foi discutido pela procuradora do município, doutora Fernanda, pelo controle interno, através de Sueli Braz, por Débora Carvalho, chefe da contabilidade, por doutor Tadeu, assessor jurídico do município, o Álvaro Neiva, secretário de administração. Então, tudo isso, para que o pessoal possa ter um certo conhecimento e uma análise mais profunda da situação em que nós estamos passando. Nós não queremos, em momento nenhum, prejudicar os professores, nós não queremos, em momento nenhum, desvalorizar a categoria, mas fazendo aquilo com os pés no chão. É isso que fundamenta quando você faz uma gestão, não só administrativa, mas também uma gestão financeira. O senhor citou aí a questão da apresentação, dessa minuta da reformulação do plano de carreira. Chegou a se discutir com o pessoal da PLB essa questão da minuta, ou a sua apresentação, professor? Não, a minuta está sendo concluída pelo assessor, e nós vamos encaminhar a minuta. Primeiro, já foi até, nós estamos caminhando um ofício à PLB, para que se marque uma data, juntamente à diretoria da PLB, com o assessor jurídico dele, doutor Joel Câmara, para que ele tenha conhecimento. Juntamente, nós vamos convocar também a comissão que é formada por pessoas do executivo, juntamente com a Câmara, para que essa minuta seja entregue, e a partir daí, esperarmos que a categoria, ao recebê-la, faça uma análise, já que é importante que ele também vai ter o seu assessor jurídico, que é uma pessoa de renome, vai ter conhecimento, vai analisar cada ponto que o Poder Executivo achou de interessante, achou de importante, para que pudesse colocar nesse novo plano de cargos e salários, para que venha, de fato, atender aos reclames da categoria. Então, não tem nada decidido, primeiro vai ser passado para eles, apesar da conversa, que a gestão já tinha feito, não, não, o plano de cargos e salários, primeiro irá para a mão deles, para que eles possam fazer análise, juntamente com a assessoria jurídica. Não quer dizer, é esse e vocês têm que engolir esse, é aquilo que nós vamos apresentar, de acordo com o estudo que nós realizamos. E, logicamente, ficará ou não, a critério deles a aceitar ou não. Tanto é que eles solicitam, que para que se tenha uma análise, eles também recebam uma folha analítica, para que possam acompanhar tudo aquilo que está sendo estudado e analisado. Então, é uma coisa que não é para ser discutida. É como se fosse a reforma da Previdência. É importante que se tenha comissão para estudar cada item e ver se é favorável ou se não é favorável. Nesse mesmo ponto, a minuta, que é uma proposta do novo plano de cargos e salários do magistério, para que também não venha a impactar financeiramente o município e que possa também atender as necessidades da categoria. Sabemos de onde tem mão, como todo mundo sabe, que referente a essa região, o município de São Felipe, é que tem um salário, um nível mais elevado em relação às demais cidades. Apesar que diz assim, ah, não paga o piso. Nós pagamos sim. E acima do próprio piso. Agora, é aquela questão. Existe um intertício de 5 em 5 anos, da classe A para a classe B, da classe C, da classe D, da classe E. E, às vezes, isso, quando você dá um reajuste com o último índice apresentado pelo governo de 4,17, é como se fosse um jogo de dominó. É o impacto em cima de tudo aquilo que você ganha. Não é basicamente no salário base, mas todas as gratificações, qualificações, tudo aquilo que complementa o seu salário, que esse aumento também recai. Então, é essa discussão referente a isso. Como nós estamos passando, hoje, como eu disse, já com 71,3%, já que o índice é 54%, nós estamos com o índice alto, mas, ao mesmo tempo, se a gente fizer isso, logicamente, nós vamos onerar mais a folha de pagamento e vai chegar num momento que nós não teremos como pagar o salário do professor. É como se nós fizéssemos aquela escolha. Eu pago a você e não pago a você. Eu pago a você e não pago a você. Isso aí seria realmente uma erupção vulcânica. São pontualmente 12 horas e 52 minutos, 12 horas e 52 minutos, para o público ouvinte, estamos com o professor Silvio Ricardo, secretário municipal de educação, aqui na programação do dia de hoje. Voltando aqui a falar sobre a questão de outra temática, a questão da aplicação aí do plano municipal de educação para este ano. Como é que está a situação? É, realmente aconteceu um impasse que eu já cheguei aqui, já fiz uma citação que nós encaminhamos, né, para a Câmara no ano passado, que era 2018, para que pudesse ser aprovado e publicado. e nós já fizemos algumas cobranças e até o momento, inclusive, o novo presidente do Poder Legislativo, eu pedi a ele que encontrasse esse material que estava lá desde o ano passado e que, claro, ele não encontrasse esse material, apenas ele me desse uma cópia da lei que aprovou para que nós pudéssemos fazer um monitoramento e, consequentemente, fazer um análise das metas agora para 2019, que foi 2017, 2019 e o próximo 2021. Então, nós estamos começando o segundo semestre de 2019. Então, se nós tivéssemos recebido no ano passado, nós iríamos fazendo o monitoramento daquilo que é para ser aplicado agora em 2019. Infelizmente, nós não recebemos ainda. E para que isso completasse, ontem, terça-feira, aliás, nós tivemos uma reunião em Santo Antônio com toda a zona que compõe a UDIMI, União Nacional dos Dirigentes Municipais, para que pudéssemos discutir e analisar o monitoramento do plano municipal. Então, eu, na pessoa de secretário, juntamente com os coordenadores do professor Reginaldo, professora Celina, professora Desiane, nós participamos com toda a região, não só do Recôncavo, mas também outras regiões participando desse momento. e a orientação que nos foi passada é que nós reenviássemos esse material para a Câmara Municipal, atitude essa que eu já tomei agora de manhã, já encaminhei para a edição do projeto e automaticamente caminhar para a Câmara, já, como é, como se diz, o reenvio, já numa questão de urgente, urgentíssimo, para que nós possamos fazer esse monitoramento e analisar quais são as metas agora para 2019. Por que isso? Porque é importante a aprovação da Câmara Municipal. Então, coisa que deveria ter sido feita em 2018, infelizmente, isso não aconteceu e nós estamos correndo contra o tempo que nós temos até o mês de setembro para fazer esse monitoramento e, consequentemente, analisar as metas para 2019, 2020. Então, é uma coisa que é conjunta, é uma coisa que, às vezes, torna preocupante porque nós estamos falando do plano municipal de educação. Não é o plano municipal das escolas municipais, então é o plano municipal da educação no município de São Felipe que está envolvendo a escola estadual, está envolvendo as escolas privadas, tudo isso com esse objetivo daquilo que foi trabalhado desde 2016, desde 2017 e que agora nós temos que colocar em ascensão em 2019. Então, nós demos entrada na Secretaria de Administração hoje para que possa ser encaminhado à Câmara Municipal e que eles também tenham um certo processo de analisar porque nós precisamos da publicação dessa aprovação para que possamos analisar agora 2019 e 2020 porque a nova visão será em 2021. Então, nós estamos precisando, por isso o PME é de grande importância para a educação no nosso município. É bom deixar claro, no nosso município, não é na rede municipal, então, no nosso município, o processo do plano de manutenção da educação é de suma importância. se agora explicará mais uma vez sobre a disposição da Câmara Municipal que as pessoas que lá compõem aquela casa também se quantizem dessa importância fundamental sobre o processo educacional. essa questão desse projeto eu lembro que no ano passado a gente discutiu essa questão lá e pelo que eu me recordo não foi realmente votada a questão do projeto, se discutia, está até uma questão de uma confusão que estava se pensando que o plano de avaliação do PME seria o plano de reformulação de carreira. Aí estava aquela questão primeiro tem que se ouvir e tal, tem que ver os professores e aí acho que acabou entrando nesse trâmite mas pelo que eu me recordo não entrou em votação o plano tem que entrar realmente através desse novo reenvio novamente para poder que possa realmente essa colocação sua você me fez uma vez que você tem aqui você me fez que realmente eu tinha até procurado saber de você que está sempre presente nas reuniões você fez não teve essa discussão que parece que entenderam que era o plano de carreira do magistério e não o plano e terminaram acho que não votando talvez seja esse o caso que o presidente disse que não conseguiu encontrar ainda essa ata sobre essa sobre essa discussão então são coisas completamente distintas que é o plano de carreira para que chegue até a câmara é necessário primeiro que passe pela pelo sindicato que passe pela categoria e a categoria dê o seu ponto positivo ou não através do seu do seu representante jurídico então são duas coisas completamente divergentes são 12 horas e 59 minutos 12 e 59 a última participação do professor Silvio e cara que foi antes da questão do recesso junino a gente discutia naquela oportunidade sobre a questão do transporte escolar a questão das vias mas estrada do nosso município esse período aí de recesso deu para amenizar a situação e recuperar parte das estradas professor é algumas áreas sim né foram né principalmente você você ciente como que acompanha o município sai das dificuldades quando chega o período de chuva as coisas são mais difíceis mas por enquanto está tudo está tudo fluindo nós aproveitamos esse período de descanso para que nós pudéssemos fazer uma revisão uma manutenção no transporte escolar principalmente o chamado caminho das escolas amarelinhos né nós tivemos apesar de um pouco tempo também também em decorrência dos pacos recursos nós também conseguimos alinhar a nossa frota às necessidades tem uma coisinha aqui uma coisinha ali que a gente vai tentar fazê-lo durante o tempo mas também estive com com Pedro né secretário de agricultura e de estradas né que também nos ajudou e muito botando as máquinas né também apesar de dificuldade botando as máquinas para rodar as caçambas procurando atender aos espaços mais críticos referente a isso nós tivemos um um problema também na questão da de uma pequena ponte ali no Ferreira né que estava dificultando a questão do veículo eu conversei com José Luiz que já está já está na sua fase de conclusão porque o espaço foi tão diminuto mas já está na sua fase de conclusão com o objetivo de minorar todos esses problemas e graças a Deus né nessa primeira semana nós não tivemos ainda queixa nem de estrada nem de transporte apesar que ontem eu recebi a visita de duas mães da Ilhota é agradecendo que a estrada foi feita da situação que ela encontrava da Ilhota até o barro mas também que a questão do transporte porque disse que o cascalho colocado não foi o suficiente e quando dá aquela chuvinha o carro fica derrapando né isso aí eu não posso nem entrar em detalhes porque quem pode dizer o correto mesmo é o motorista né mas mesmo assim solicitarem eu já estou encaminhando um ofício a Pedro Paulo para que ele veja se realmente isso existe e que possa também nos ajudar com esse com esse objetivo porque as vezes nós temos uma preocupação maior em questão do transporte escolar nas ladeiras né e como é que se diz nos tabuleiros né qualquer chuva que bate ela não tem para não descorrer ela termina criando criando buraco né se você vai daqui para o terrão quando chega depois dali do campo do gado né tem umas poças enormes aí a gente observa de um lado um paredão de outro lado outro paredão água vai correr para onde Boa Vista Caboclo também né não é a água não tem para onde para onde correr então isso aí também precisa ser analisado que as pessoas donas dos terrenos também tenha essa consciência e que a gente possa né não não perguntar assim o que o município pode fazer com a gente e não o que que nós podemos também ajudar o município que isso é muito importante quando nós pensamos numa questão de crescimento então eu espero que aquelas coisas né que acontecem que infelizmente por mais cuidadosos que nós sejamos nós temos essas dificuldades e que possamos atender os nossos objetivos para a gente finalizar o que aconteceu no dia de hoje na última participação do Mendele a gente acabou abordando essa questão essa temática que era a questão da aquele atrito com relação a água de algumas escolas a exemplo do balavento né o secretário de administração citou que já estava aí sancionando o problema se não me engano acho que foi balavento e terrão parece se não me engano além das escolas também está tendo esse problema foi resolvido a situação realmente do balavento tudo o que né foi colocado uma bomba elétrica né e isso até então ontem mesmo estive com a diretora disse que a água lá não é um problema hoje eu recebi uma queixa da da pitinga né que o diretor me passou o problema o problema de de água também né porque lá na na pitinga existe uma chave quando você vira para um lado a água vai para a escola aí e quando você vira para o outro lado a água vai para os moradores né e geralmente quando está para a escola né às vezes porque é uma coisa num lugar num espaço aberto sem cadeado sem campo sem nada o morador passou virou a escola fica sem água aquela questão mas também nós temos até nós estamos recebendo agora através do PDDE água três escolas nossas foram beneficiadas com esse com esse repasse né através do programa dinheiro direto na escola se chama PDDE água de acordo com o consenso apresentado em 2017 agora os recursos foram escolhidos a três escolas inicialmente a escola da Pitinga José Sarney a escola Santo Antônio no Barla Vento e a escola Presidente Castelo Branco no Sapezinho do Bom Gosto então para isso nós temos que fazer um projeto eu estive até conversando com o engenheiro Tiago Tambuque né que nós fizemos fazer uma visita em loco para analisar a área e a partir daí esse projeto é com a perfuração dos poços a tubulação quanto vai ficar esse gasto então com essa com esse repasse que está vindo através do PDDE água essas três escolas logicamente serão beneficiadas a escola Santo Antônio no Barla Vento a escola José Sarney na Pitinga e a escola Presidente Castelo Branco no Sapezinho do Bom Gosto então vamos fazer todo o projeto todo o trabalho utilizando a engenharia todo o custo todo o gasto para que também no menor tempo possível nós possamos resolver isso hoje mesmo estava conversando com o engenheiro Tiago né para que nós marcássemos um horário para que pudéssemos fazer uma visita a essas escolas e ele fazer esse esse projeto de de atendimento então as coisas aos poucos também vai chegando no seu eixo e consequentemente atendermos de fato toda a comunidade escolar aproveitando também agora mesmo nós estamos com equipe eu quero agradecer aqui ao superintendente José Luiz que nos colocou à disposição um pedreiro três auxiliares juntamente com o pessoal de manutenção da da secretaria nós estamos fazendo um reparo no telhado da escola é doutor Jorge Alvide Andrade lá na vila Caraíbe foi descoberto que as madeiras estavam cedendo e consequentemente o telhado também estava cedendo e isso que acontecia nas chuvas ao invés da água ser colocada para fora a água retornava e ficava na sala então nós aos poucos fomos adquirindo o material e agora com essa ajuda da superintendência de obras nós estamos desde ontem com o nosso pessoal o pessoal lá fazendo essa essa manutenção no telhado da escola Jorge Novis na vila Caraíbe é mais um telhado para se reformar tendo em vista que já aconteceu com a creche já aconteceu com o presidente Médici e outras escolas essa questão e agora chegou a vez da escola Jorge Novis lá na vila Caraíbe são pontualmente 13 horas e 8 minutos 13 e 8 o microfone está à disposição se for alguém abordou professor fica à vontade de acrescentar realmente nós vamos estar sempre aqui ver se na próxima semana eu já trago outros convidados também para que possam fazer explanação e amanhã como eu disse amanhã 8 horas nós teremos uma reunião com o pessoal com os diretores e coordenadores sobre a questão da análise do regimento escolar temos também com a assessoria com a assessoria financeira a reunião com os conselhos para análise e prestação de contas e consequentemente também entrei em contato com o PET estadual sobre a questão que nós já estamos no mês de julho e até agora nós não recebemos ainda a primeira parcela do repasse do transporte dos alunos da rede estadual então transporte escolar também nós recebemos o PET e até agora dessa data ontem mesmo entrei em contato com a SUPEC do PET estadual e me disseram que as contas estão em análise então é isso que já foi encaminhado com certo tempo e agora eles ainda estão analisando que houve um atraso nessa análise e também nós estamos correndo quanto tempo que chega o momento de nós efetuarmos graças a Deus nós estamos com transporte escolar em dias coisa que às vezes não acontece em outros municípios nós estamos em dias nós estamos pagando já o mês de junho apesar que foi o quantitativo de dias foi menor em relação às férias juninas nós já estamos saudando o mês de junho e agora começar reunir recursos para quando chegarmos em agosto esperamos que o estado também faça o repasse da sua parte para que nós possamos continuar dando essa assistência já pode ter observado que uma das exigências nossas em relação a questão do transporte escolar não só a documentação em dias e consequentemente você pode observar que todo carro escolar agora vem com aquela com aquela faixa ali dizendo que o transporte é escolar isso é uma das exigências do Ministério Público Federal e que nós também procuramos cumprir principalmente com a regularização e documentação de todos os carros então isso fundamenta ainda mais essa nossa preocupação na segurança e nesse processo educacional do nosso município no mais o nosso muito obrigado uma boa tarde Deus abençoe a todos são pontualmente 13 horas e 11 minutos 13 e 11 vamos aqui o nosso prefixo e rapidinho daqui a pouquinho voltamos aí com mais giro aí com notícias também no giro nacional